Pessoal, eu não estava muito empolgado para ver esse filme não, pelo menos não essa semana, foi uma semana difícil, eu queria uma coisa mais leve, mas muita gente pediu, acho que esse foi o filme mais requisitado da história do canal. Então vamos lá, vamos falar do primeiro filme original da Netflix. Beasts of No Nation O filme conta a história de Agu, uma criança africana forçada a se tornar um soldado e cometer atrocidades durante uma guerra civil. Se você gostou de filmes como Johnny Mad Dog e Rebelle, se você não se incomoda de passar duas horas vendo a inocência de uma criança sendo destruída, assim como a integridade física e emocional dela, esse filme é para você, porque dentro disso ele é muito bem feito. A direção é do Cary Fukunaga, ele dirigiu Sin Nombre de 2009, outro filme pesado, dirigiu também alguns episódios da série True Detective. E ele também fotografou o filme, aliás, a cinematografia é belíssima. Ela transita entre vilarejos esfumaçados e lindas paisagens e sequências mais oníricas. A beleza do filme serve quase como uma provocação por causa do horror que vem dentro dela. Eu achei curioso esse filme ter sido lançado no Netflix porque ele merece ser visto numa tela grande. A direção do filme é bem linear, ela foca num único e forte contraste. O filme estabelece o Agu como uma criança feliz dentro das possibilidades. E tudo muda em um momento. Uma das preleções do filme é que toda a violência tem um ponto de origem. O Idris Elba faz o Commandant. Ele dá uma interpretação muito hábilmente contida, ele consegue passar dois lados. O vilão monstruoso, fruto de um produto do seu ambiente, e uma figura quase paterna, uma figura acolhedora, mesmo com todas as atrocidades que ele comete. Ele tem um momento diferenciado no filme que me fez pensar na possibilidade de um Oscar. É cedo pra falar, mas eu ainda não vi cinco interpretações melhores do que a dele nesse ano. Então, pode ser. O Abraham Atta, que faz o Agu, é excelente. Se algum dia eu fizer um top 10 melhores interpretações infantis, ele certamente estará na lista. Não parece que ele está interpretando. Parece que, de alguma forma, uma câmera conseguiu capturar um soldado infantil numa guerra da África. E isso é muito difícil de fazer, principalmente se levando em consideração que é o primeiro filme dele. Não há uma sensação de que o filme está fazendo um estudo profundo da natureza da guerra. É mais uma visão geral do problema, guiada por pontos específicos de trama. Como se ele tivesse colocado um funil no problema. As frequentes narrações do Agu e o fato do filme se passar durante uma guerra, em um local não especificado, faz com que você sempre perceba que é um filme. Ele sempre mantém essa distância. Mesmo o público sabendo que é um problema real, a ficcionalidade é sempre reforçada. Por exemplo, boa parte da repulsa que o filme gera vem de algumas atitudes específicas do comandante. Você se pega mais interessado em desejar a morte dele, ou que ele seja preso, ou algum tipo de resolução para esse personagem, do que para o problema central. Inclusive, o epílogo do filme perde bastante força narrativa. A resolução não é muito satisfatória. É importante para o crítico saber diferenciar um bom filme de um filme que ele gostou, ou o contrário, um filme ruim, de um filme que ele não gostou de assistir. Eu não assistiria a Beasts of No Nation de novo. É um filme que me deixou com um gosto muito amargo. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo reconhecer que ele é bem feito. Ele tem duas interpretações centrais muito boas. É bem dirigido. Excepcionalmente fotografado. Ele tem momentos de violência estilizada que me lembraram um pouco Apocalypse Now. Nota 7.6, desde que você saiba aonde você está se metendo. Pessoal, eu gostaria de anunciar o vencedor da promoção do DVD De Volta para o Futuro. Quem venceu foi Vladimir Passos. Eu pedi para as pessoas responderem para onde elas iriam se elas pudessem fazer uma única viagem no tempo de ida e volta. E a resposta dele foi a seguinte. Eu voltaria para a época da construção das pirâmides, faria uns rabiscos de um DeLorean nas pedras e voltaria só para ver o pessoal pirando. Eu ri muito com essa resposta, Vladimir. Você ganhou um DVD. Essa semana eu vou mandar um e-mail para você. Mais um anúncio, dessa vez para o pessoal de Brasília. Dia 27 de outubro, terça-feira, às 8 da noite. Vai ocorrer um teste de audiência gratuito. É do longa-metragem Licença-Prêmio, do cineasta Santiago Delap. E depois disso ainda vai ter um debate com o diretor. Vai ser no Teatro da Caixa. Eu sei de casos onde filmes foram consideravelmente alterados depois do teste de audiência. É bem legal, então fica a dica. Eu vou deixar todos os detalhes na descrição deste vídeo. O Alô da Vez vai para Alex Tamaio, André Coutinho e Elias Pereira Martins que fazem aniversário dia 25 de outubro. Parabéns, galera. Arita Souza, Matheus Frois e Marcelina Costa. Galera, valeu para acompanhar o canal. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima. Amém. Amém.